Se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra salvou, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário. Vamos lá! 3, 2, 1... Conseguiu? Então agora fica com o vídeo que está cheio de elementos elementais poderosos. Olha só! Eu também queria prender o vento! Você está vendo o leão vermelho? Estou, vocês estão treinando muito bem. Gostou? Não! Olha o seu poder de água! Dobrei água! Você está aprendendo muito bem a dobrar a água. Vocês estão ficando muito fortes, certo? Ah, eu queria conseguir dobrar o vento também. Você já sabe dobrar o gelo também? O gelo? Mais ou menos. O leão me ensinou um pouco. Ó, bem pouco. Eu sei bem pouco, ó. Consenta-se. Vai ver muito rápido. É muito pouco. Tenta se proteger do meu vento, vai! Já vai! Isso, isso, isso! Se protege, se protege! Nossa, você conseguiu desistir! Agora partículas de gelo! Agora é a sua vez. Você tenta atacar eu. O que é isso? Isso é uma bolha de vento! Caraca, que incrível! Vocês estão ficando muito bons. Ah, é? Vamos ver se você aguenta isso, então. Vai! É poderoso, isso mesmo. Atravessou até a minha esfera de vento? Eu atingi você com a esfera de vento! Na verdade, você atingiu eu com o seu jato de água, né? Não, mas você estava dentro da esfera de vento. Desculpa, moço. Desculpa, leão vermelho, por ter quebrado a mesa. Tranquilo, você está evoluindo muito bem. Estou gostando disso. Eu estou pronto, leão. Você tem certeza que está pronto? Eu acho que estou. Eu passei muito tempo já aqui e já está pronto. Eu preciso voltar para conseguir salvar meu pai. Você vai ter que aguentar o meu fogo sagrado. Você sabe disso. Eu sei! Você falou isso para mim, então... Posicione-se no seu lugar, então. Em três, dois, um... Vai! O quê? Você conseguiu? Eu consegui! Que incrível! Eu consegui parar com o meu vento, o seu poder! Maravilha! Foi sorte de principiante! Não foi sorte de principiante. Eu passei no teste, tu viu? O leão vermelho disse que eu passei no teste! Foi sorte de principiante! O que o leão vermelho vai fazer? Ele é muito estranho, né? O que ele fez? Parece que ele bordeu... Nossa, o que é isso aqui? Isso é para você! O que é isso aqui? Você vai saber como... Isso aqui solta vento! Que incrível! É tipo um bastão mágico! É para um dobrador de vento isso aqui! Que incrível! Somente dobradores de vento possuem isso! Que legal! Obrigado, leãozão! Então esse é o final do teste? Você está muito forte! Eu acho que ainda tem mais um teste, é certo? Qual? O que é o pão alto que é? Nossa, é até um alto, né? Isso mesmo! Seu amigo já adivinhou o teste! Espera aí, esse é o teste? Não! Isso aqui é... Isso aqui é... Não ser tão inteligente! Você vai conseguir, certo? Aqui? Não queria falar para você não, Trevinho, mas eu não confio em você agora! Olha, eu acho que é bom você não ir junto comigo! Eu não vou mesmo, não! Eu sou só um dobrador de água! Mas já que eu tenho que fazer o teste do Avatar! Eu não! O que? Trevinho! Não! Não, não! Você não devia fazer isso! Trevinho, você também! Você também! Você também! Você também! Isso não doeu nada! Vamos, garoto! Eu não sinto dano no ar por causa que eu consigo fazer o vento me... Deixar mais leve! Eu pulei na água ainda bem! Espera, você queria me salvar? Eu achei o desmachucado! Que legal, você é uma pessoa... Ah, boa! Eu chamaria uma pessoa de... Né? De quê? Dobrador de água! Tá, mas e agora? O que a gente faz? Você acha que está pronto para salvar seu pai? Eu estou pronto! Você quer vir comigo? Claro que eu vou! Eu vou até o final da jornada porque eu tenho que salvar minha família também, você lembra? Sim! Vamos junto então! O mestre... O mestre já disse para a gente! Precisamos seguir nosso caminho sozinhos! E o mestre não vai mais junto? Ah, não! Então vamos! Eu preciso... Ô, leão! Adeus! Eu vou usar a roupa que você me deu também, tá? E use seus poderes para o bem, você sabe disso! Obrigado, senhor! Leão super feio! Você foi muito legal! Ele não é super feio, é o leão vermelho, chama ele! Leão vermelho super feio! Ah, não! Adeus! Adeus! Pronto! Eu devia ter vindo andando na água, né? Aquele moço falou que era para cá, não era? Uma aldeia da terra... Era para cá mesmo, aham! Uma aldeia da terra, tudo bem! Vamos ali, a gente pode perguntar a informação para onde fica o castelo do fogo! Tá, vamos subir por aqui! Ai, faz tanto tempo que eu não vejo o mundo normal! Oh, aldeia do fogo! É verdade! Quer dizer, da terra! O que é que ele está fazendo aqui? Aldeia da terra? Vamos! Vamos! Se mexam! Oh, meu Deus! Vamos embora! Parados aí, quem são vocês? Garoto, sai daqui logo! É melhor se afastar! A aldeia do fogo está aqui! Pera, eles pegaram essa vila? É, eles estão tomando ela da gente! Garoto, sai logo daqui! O quanto antes, você não pode ficar aqui! Eu ouvi falar que eles não gostam de dobradores da água e nem do vento! Eles são poderosos demais, garotinhos! É! Eles achavam que o avatar ia ser um dobrador de vento e iam destruir todos! Trevinho, a gente não pode fazer! Deixa ele ser na mão! Vocês todos! Escutem! Vocês são dobradores de terra! Dobradores de terra são poderosos! Você é um dobrador de terra poderoso! Você é um dobrador de terra poderoso! Você é uma dobradora de terra poderosa! Todos vocês têm muita força para vencer! Todos! Você também! Não temos! Você também! Não escutem ele! Eles são perigosos! Eu acho que ele está certo! Eu sou o avatar! E eu vou guiar vocês para a gente vencer todos esses guerreiros do fogo! Pera, o avatar é ele mesmo! Vocês podem! Vocês têm o poder! Você também! Todos vocês podem vencer todos esses guerreiros do fogo! Vocês não são... Pera, todos estão me seguindo? Você tem certeza disso? Eu confio nesse garoto! Eu também! Vocês querem se arriscar lá? Vocês estão me seguindo? Vocês confiam em mim? Avatar! 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 Eu vou mostrar para eles que eu sou o avatar! Então chega! Vamos! O quê? Ele realmente é o avatar! Vamos lá! Vamos lá! Não dá para chegar perto de você? Dá sim! Por que não? Com aquele vento! Mas vamos lá! Vai! Vamos! Vamos! Aqui esses idiomas ainda estão bradecendo sobre a gente! Ei, vocês! Hoje eu falo! A terra vai ser a vencedora! Entendeu? O que você falou, garoto? Pera! É um dobrador de vento? Por tudo! Por tudo! Vamos! Vamos para cima de mim! Ataque de uma vez! Dobradores de vento! Poder! 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 Caraca! Eles estão conseguindo vencer! É claro que sim! Não parem! Como no treinamento, vocês são fortes! Vamos para bases! Derrotem todos eles! Isso mesmo! Vocês podem! Vocês são dobradores de terra! São muito poderosos! Isso! 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 Acabou? Todos se foram! Acabou! Meu Deus! O que? Eita! Tem alguém aqui! Pera! Quem que... Papai? Filho! É você mesmo? Pera! O que você está fazendo aqui, papai? O que você está fazendo aqui? Alguém! Me empresta alguma ferramenta! Alguma coisa! Tá! Pega essa piqueneta aqui! Daqui! Toma! 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 Daqui! Isso! Isso! Papai! Pera! É você mesmo ou eu estou ficando doido? Ele salvou a gente! Ei! Líder! Ele salvou a gente! Ele é seu pai! É! Eu sei! Pera! Papai? Filho! O que você... Pera! Eles fizeram algo para você? Não! Mas eles me deixaram aqui por muito tempo! Eu vim! Eu vim salvar você, papai! Muito obrigado! Pera! Mas como você me salvou? Eu descobri que... Que eu sou o Avatar! O que? Meu filho Avatar! Impossível! Eu sou o Avatar, papai! Como assim? Você vem com a gente? Esse é meu amigo dobrador da água! Ele é... Ele morava perto da gente! Ah! Eu já vi esse garoto lá! É! Oi! Tudo bem? Ele é o homem! O nome dele! E a minha família? A gente está em outro lugar, parece! A gente vai salvar a sua família, entendeu? Tá bom! Vamos olhar então! Vamos! Vamos!